Tchau, tchau. Sim, eu nunca passei por essas coisas, sempre trabalhei, sempre, eu nunca, eu lembro que quando eu, muitas pessoas falam assim, mas será que ela legou a tiazinha porque tinha muito peso, muita gente, o LP, meus empresários, meus produtores, nunca deixaram chegar nada em mim, eu não sei. Em que sentido? Em sentido de, da sexualidade, dessas coisas todas. Ah, mas você nunca, nunca, nunca. Nunca teve propostas de fazendeiro, esses ricões? Pra mim, pra mim, nunca. Ah, nunca chegava. Não sei se eu chamar Angela, Caram, LP, pra contar alguma história, mas assim, eu nunca tive, nunca isso, nunca foi pesado, o que era pesado, o que sempre foi pesado pra mim foi a, essa, esse universo da sensualidade da, que a tiazinha proporcionava, isso pra mim era pesado por mim mesma. Era minha, minha, não tinha a ver com os outros, entendeu? Não, apesar que teve um dia que eu tava num hotel fazendo show e eu tava dormindo e apareceu um cara aqui na minha frente. O quê? Eu gritei. Ele invadiu o quarto? Ele invadiu o quarto, ele comprou com a camareira, ele era o filho do prefeito da cidade, fiquei sabendo. Meus seguranças ouviram meu grito, que eles ficam dormindo, ou eram um de um lado, outro no outro quarto do lado. Eu sempre, depois disso, sempre ficaram um na porta dormindo nos hotéis, porque hotel de cidade, às vezes pequena, era... Ah, é fácil entrar. Eu contei isso na revista Veja, que fez uma capa, e eu contei essa história. Você tava dormindo e acordou e o cara tava aqui em cima. Mas eu dei um grito tão grande. Hum, que susto. Mas ele apanhou, viu, do segurança. Ah, é? Depois a gente saiu da cidade, expulsos da imprensa da cidade, como se a gente foi lá pra arrumar a confusão na cidade. Nossa, ainda ficaram do lado do cara. Olha isso, porque era filho do prefeito. Que absurdo. Era uma pessoa importante lá, não sei. Mas só isso de susto. Que eu tive, que eu me lembro só. O resto era mais carinho, né? Eu lembro... Não tinha maldade. Eu lembro uma vez, a gente foi no cinema. Não sei se você lembra, que a gente esperou todo mundo entrar. Era filho do general, sei lá. Ah, eu sei. Pra não tumultuar, esperava todo mundo entrar. E a gente entrava quando a sala já tava no escuro. Lotada, já tava tudo... E sentava lá no fundo e tal. Porque senão, não ia ter filme, né? Não tinha como ir no cinema. Mas uma das coisas que me fez querer largar tudo também era isso. Eu queria sair com as minhas amigas. Eu queria ter uma vida normal. Porque eu tinha segurança, motorista. Você não conseguia andar na rua, né? Eu não tinha vida, né? Não podia andar na rua, não podia ir pro shopping, não podia. Imagina, eu queria o simples, né? Da periferia. Com as minhas amigas. Eu queria ir pra praia. Eu queria respirar, né? Então, eu acho que isso me sufocou. Isso nunca foi da minha... Por isso que eu não deslumbrei, entendeu? Eu não deslumbrei, entendeu? Eu não deslumbrei, entendeu? Eu não deslumbrei, entendeu? Eu não deslumbrei, entendeu?